Não, eu achei ótimo, porque eu tenho uma credibilidade maravilhosa. Por exemplo, vocês sabiam que a Blô tá grávida? Para! Quem falou isso? Eles acreditam em tudo que eu falo. Não, gente, para, não. Ah, pensei que foi por conta da foto que o Multishow postou hoje, né? Eu até pedi pra eles apagarem aquilo lá. Ah, eles podem sair postando a foto assim, não edita, sabe? Nem nada. Aí eu fui e falei... Pô, mó ovão na foto, entendeu? É sério, amiga, tava mó ovão. Aí eu, caramba, gente. E tá todo mundo comentando isso, sabe? Foi muito do nada, entendeu? Eu não vi. Eu não me ajeitei. Foi a primeira coisa que eu pensei. Sério? Eu quero ver agora, Multishow. Eu não quero ficar sentada, sabe? Não vai colocar nada aqui. Eu quero foto do ovão. E você não falou nada, né, Ana Clara? Nossa. Eu não vi, eu não vi. Você falou que foi a primeira coisa que você pensou. Nossa, ela olhou e não falou nada. Não, foi a primeira coisa que eu pensei agora numa mentira pra inventar. Aham. Falar que você tava grávida. Ah, tá. Do ovão, eu não vi, eu quero ver. Nem tá muito assim, sabe? Mas eu sei que o pessoal… A galera é maldosa, né? A galera é maldosa. Vamos chamar nossos convidados, vamos parar de falar de ovo? Vamos falar de ovo. Para, sério. Isso aqui deixa muito constrangida. Para, gente. Para, ó. Sem zoar, Blô. É. Pô, vim toda bonita daqui pra cima, sabe? E o povo vai focar em outra coisa, sacanagem. Aqui pra baixo, você também tá bonita, que isso? Você não viu, porque eu tô toda hora com esse casaco aqui, ó. Tá, ela tá de casaquinho, ó, na velocidade do rock. O que é isso, amiga? O quê? Isso aí, na… na tua… Ah, hoje eu trouxe um ovo mexido. Hoje você veio inspirada em você mesma? É, sim. Tipo assim, ai, ovócitos. É o meu look motoblog, né? Motoblog. Motoblog. E eu trouxe um ovo mexido, né, pra relembrar aí desse grande momento no marco, né? Um marco na história do Multishow. Total. Você veio inspirada? Gente, o diretor riu na minha cara, você viu? Projetou pra frente? O quê? Projetou pra frente? Se eu projetei? É. Eu mexi, amiga. Eu mexi, tô sob ovo mexido, é isso. Tu mexeu? Jogou uma… Sim. Deu uma… Ó. E tá peituda, né? Isso aqui tudo é peito, ó. Tá peituda. Mostra a bunda. Vou mostrar. Olha o tamanho da bunda que ela tá hoje, gente. Vira. Olha isso. Ai, cuidado. Olha isso. Dá um zoom. Calma, deixa a câmera fechar. Corta na fechada dela. Olha isso. Que isso, que isso. Chega, chega. Se não tem o horário, nem permite essas coisas, tá? Parece até duas bolas de bolite enormes. E é só, deixa eu ver a sua, amiga. Minha bunda? É, porque hoje a Ana também veio com um corte, né? Hoje eu tô meio panterona. É, ó. Ó. Veio com um corte. Eu tô sem calcinha. Eita, e é verdade. Veio de Dua Lipa, é. Um look mais Dua Lipa. Conhece o... Não, não dá pra comer o ovão, machuca. É, né? Você soube a história do ovão? Não. E, amiga? Não, chega, gente. Vou contar. Chega, né? Não, chega. Ela foi fazer uma foto e ficou com o ovão. Aí ela pediu pro multichopo apagar. Falou, ah, é a paga que eu tô com o ovão. Ovo onde? Mas parte de baixo. É, ficou aparecendo, entendeu? Porque eu tava excitada no dia. Ficou sacuda. Ah, não deu o truque, não deu. Não foi, o João não tinha passado. Eu fiquei... Eu vou arrancar os cabelos. Entendeu? Eu aprendi com a Jojo, é arrancar os cabelos. É, minha filha. Não, mas não tem um negócio que encaixa ou não. Hoje ela fez. Não, para, gente. Com isso, olha só os assuntos. Não, não tem nada disso. Acuendar, não é acuendar. Tá, foi um... Não, aqué. Aqué é dinheiro. Aqué é dinheiro. É. Não é aquendar? Não, gente, agora falando sério. Eu tô com um problema de saúde. Mentira, eu tô usando. Ah, nossa. Não falou, tô brincando. Parou, bate na macrinha. É, tá repreendido, em nome de Jesus. Aí, tá vendo o que você fez? Viu? Era essa a pergunta. Essa era a pergunta que ela tinha guardado pra você. Ela não fez. A gente não vai entrar no tema do ovo hoje? Eu não ia fazer essa pergunta. Você não percebeu, não? Essa pergunta é perfeita, amiga. Eu não gostei. Eu, hein. A pergunta que você... Ó, que linda. Ó, que linda. Só na chumpe. Só na chumpe. Esse vídeo é tudo pra mim. Amiga. Eles pegaram um momento muito desprevenido, sabe? Muito desprevenido. Fizeram pra eu fazer esse vídeo na hora. Eu não gostei. Gente, vegana não gosta de ser vegana desprevenida. Exatamente. Não é bem aí. Com ovo, né? Amiga, para. Deixa o seu ovo. Eu queria saber se isso já aconteceu também com você, sabe? De achar que podia colocar um certo tipo de roupa. E na verdade não, entendeu? Amiga, todo dia. Assim, acho que eu, assim como a BlogBlog, eu vivo em busca do ovo perdido. Eu fico sempre atenta, porque a gente nunca sabe quando a galinha pode vir a botar. Sim. Né? Então é importante estar sempre atenta. Hoje, por exemplo, quando ele vem saindo, eu já vou trazendo ele de volta. Entendeu? Amiga, eu acho que tem que se libertar. Tem que ser mais rápida que o ovo. Ou libertar o ovo. Free the egg. Free the egg. Gente, eu não quero ninguém ofendendo o ovo da minha amiga, Blog. Não, chega. Acabou. Agora parou. Já acabou esse assunto. Cheguei na emissora. Eu não quero. É só porque veio uma montada também, aí que ele fica falando dessas coisas. É, chega. Não vamos falar de ovo nenhum. Não é só esse assunto, não. Eu que puxei o assunto do ovo. Acabou? Gente, a gente vai ter que tirar as duas. É. A gente vai ter que tirar as duas. Não, e vai mesmo. Soltei. Soltei seu anjo. Já se despedindo. É, eu estou mandando vocês irem embora. Mas eu acabei de chegar no canal, gente, tem dois projetos pra apresentar esse anjo. Gente, ela quer ficar.